Você sabe qual a importância de uma universidade pública durante um período de pandemia como o que estamos vivendo? Veja alguns exemplos do que a UFRJ está fazendo. As aulas presenciais foram suspensas desde o dia 16 de março para diminuir os riscos de contágio. Treinamento dos profissionais de saúde do hospital universitário, de acordo com os protocolos recomendados de atendimento para os casos de covid-19. Transporte gratuito para dezenas de profissionais que atuam nos hospitais universitários como forma de diminuir o risco de exposição ao contágio pelo coronavírus. Com doações e recursos próprios, abertura de pelo menos 60 novos leitos de UTI no hospital universitário para o tratamento de casos graves da covid-19. Produção de centenas de litros de álcool 70% para atender as unidades de saúde, residência estudantil e demais dependências da universidade. Produção em parceria com a PUC e Unirio de protótipos e máscaras com viseira e impressora 3D para proteção dos profissionais de saúde. Pesquisa e produção de respirador mecânico de baixo custo com peças da indústria nacional para ser produzida em massa e atender a paciente com quadros graves da doença. Mais de 300 testes rápidos com um custo 4 vezes menor para detectar o novo coronavírus em profissionais e pacientes do complexo hospitalar da UFRJ. Campanha para reunir voluntários de diversas áreas de conhecimento que possam atuar nas frentes de combate ao covid-19. São centenas de profissionais que não param, dia após dia, se dedicando à pesquisa, ciência e trabalho para enfrentar esta pandemia e diminuir os riscos para todas e todos nós. Isso é a Universidade Pública. Isso é a UFRJ.